A vida dentro da casa reforçou o que sempre soube. As palavras têm muito poder e, inclusive, podem mudar drasticamente o rumo de qualquer história. Minha equipe se encarregou de dar foco nas questões relacionadas à minha eliminação, com o intuito de que a verdade sempre prevaleça. O ex-BBB ainda comentou sobre o fato de não ter cumprimentado a vencedora do reality. Esperei o abraço dela que, infelizmente, não veio. Esperei a relação que ela tanto verbalizava lá dentro, especialmente após a minha saída. Concluí, então, que era melhor respeitar os seus espaços junto aos familiares. Emily, presta atenção! Sobre um possível futuro relacionamento com Emily, Marcos declarou... Infelizmente, ainda não conversamos, mas espero que isso aconteça em breve. Quanto ao relacionamento, este depende justamente desta conversa. Por que será que só agora o ex-BBB resolveu se pronunciar? Presta atenção! Presta atenção! Ah, você percebeu?